Acho que tá bom... Vale a falta da minha pulseira... Sem pulseira não dá! Pronto! Não dá em nada! Vai começar mais um desabafo da Samanta! E o tema de hoje é telemarketing! Ou, como eu sou chique, call center! Gente, eu passei cada uma no call center! Eu fui funcionária, pra vocês que não sabem, né? Passei cada uma que eu tenho que compartilhar com vocês, gente! A que fechou, assim, com minha cara foi na virada de ano! Ligou uma bicha e disse... Alô! Eu disse, oi, pode falar, né? Olha, sua subalterna, você tá trabalhando, né? Enquanto isso, eu estou curtindo o Leblon com vários bofs! Você acredita que a bicha ligou só pra fechar com a minha cara? No mínimo, era alguma rival minha que já perdeu algum bof pra mim e ligou pra tirar onda com a minha cara que não tem cabimento? Subalterna! Não sei nem o que é! Lá foi eu! Corri, tirei o cadastro do cliente e fui olhar no Google que diabo é subalterna! Mulher, você acredita que uma vez o bof ligou? Eu disse, boa noite, seu Joaquim! Aí, olha, eu não quero que você me chame de Joaquim! Eu quero que você me chame de gostoso! Aí eu botei logo em multis, olhei pro meu superior e disse... O cliente quer que eu chame ele gostoso! Aí tem que chamar! Eu disse, eita, não tamo nada! E foi a ligação todinha! Oi, gostoso! Você quer mais o que, gostoso? Tá bom pra você, gostoso assim? Ei, gostoso! Pronto, gostoso! Você quer o que agora? Só ouvir minha voz? Aí eu olhava pro gerente, gerente... Vai, gostoso! Pronto! Tá... Tchau, gostoso! Obrigado, viu, gostoso! Nojento! Aí o bof uma vez ligou e disse... Moço, eu quero ver... Aí, o que foi que veio de errado a minha fatura! Que veio um filme adulto! E aqui só mora eu, minha esposa e meu filho de 12 anos! Eu disse, meu filho... Se o senhor quiser... Eu olho aqui quem foi que fez a assinatura! Mas primeiro olho pro rosto do seu filho de 12 anos! Se ele estiver cheio de espinha, com certeza foi ele que contratou esse canal! O bof ligou, aí disse... Olha, não tá pegando não minha internet! Na minha... Na minha Smart TV de 51 polegadas! Tá pegando em todos os PCs mesmo na Smart TV de 51! Tinha o prazer de dizer que era 51 polegadas! Meu filho, o tamanho da televisão não define não! Se presta ou se não presta não! E o pior de tudo, gente, que a gente não pode dizer buraco, etc e tal! Aí eu disse... Meu senhor, por trás do aparelho tem um orifício... Que o senhor vai introduzir o cabo... Pra ver se funciona! Faça isso! Sabe o que foi que o bof disse? Moço, eu quero introduzir! Gente! Introduzir! Eu disse... Moço, aproveita um dos computadores que tá prestando... Aí entra no Google e coloca introduzir! Que o senhor vai aprender! Pelo amor de Deus! Não sabe nem o que é introduzir! Esse povo desinformado! Pera aí! Ô perna linda! Mulher, uma vez o bof ligou! Aí disse assim... Olha! Tá aí! O problema é esse! E se você não resolver agora eu vou aí lhe matar! Pera aí meu senhor! Vamos parar os dois agora! Nós duas! Nós duas não! Eu e você! As duas pessoas! Vamos parar nós duas! E vamos refletir! Eu tô com seus dados abertos! Eu sei onde o senhor mora! Sei seu telefone! Sei tudo sobre o senhor! O senhor sabe o que é sobre mim! Sabe pelo menos de onde eu tô lhe atendendo! Se o senhor perguntar se você tá falando de onde? Eu vou dizer do Acre! Vou dizer da Amazônia! E o senhor não vai saber se é verdade! Aí eu com seus dados... É mais fácil eu mandar lhe matar, viu? Se ligue! Com as ameaças porque pode voltar contra você! Ainda mais se você pegar uma bicha nojenta como eu! Que... Hum! Mulher, uma vez ligou uma mulher que é mãe de santo! Aí disse... Minha senhora aqui não tá pegando a TV! Aí eu disse... Senhora é claro! Tá três faturas em aberto! Três faturas! A bicha não... A racha não pagou e queria pegar! Aí foi disso! Olha é o seguinte! Ou você bota minha TV pra funcionar! Ou eu vou mandar pai preto e aí! Eu liguei o que minha senhora? É do jeito que eu tô dizendo! Ou a TV pega ou eu boto pai preto pra ir aí! Eu disse... Pera aí! Pai preto é bonito! Porque se for pode mandar! Rebola ele daí pra cá que eu tô esperando! Aí foi! Aí a mulher começou... A cê tá achando que vai recuperar os canais assim é... Mulher uma vez ligou uma bicha! Aí disse assim... Olha! Eu exijo... No carnaval viu! Eu exijo que venha um técnico aqui na minha casa agora! Eu disse... Pera aí minha senhora! Peguei o telefone... Alô! Luxemburgo! Vai lá! Você do Flamengo não presta mesmo? É igual os nossos técnicos... Oh! Sim! E outra vez gente que ligou uma bicha... Essa foi uma bicha! Aí disse... Alô! Eu disse... Oi querida! Mulher minha TV tá chiando! Eu disse... Normal! Você mora em Fortaleza! Pô! Passear! Parece as panelas de pressão! Uma vez eu tava nojenta gente! Aí a moça ligou... Eu tava doida pra soltar a piada! Aí a moça ligou e disse... Moça! Eu disse... Oi querido! Minha TV tá com um problema! Eu disse... Leve ela no psicólogo bicha! Bicha ligou uma mulher e disse... Eu não tô conseguindo assistir Xuxa! Eu disse... Senhora troca de canal que ela já mudou! E outra vez ligou uma pessoa e disse... Moça! Aqui não tem canal adulto! Eu disse... Tem! Tem não! Mas eu quero! Eu disse... Tem mulher! Tem não! Tem! Eu disse... Bota no SBT tem mais de 30 anos! Você quer mais adulto do que isso? E tem um canal gente que é HBO! Aí alguns analfabetas... É... A favela chama de HBO! Aí ligou outra... Ligou uma bicha nojenta... É... Das bandas do sul! Aí disse assim... Ei! Aqui tá faltando H2O! Diz... Minha senhora não posso resolver não! Isso aí! Eu tenho culpa que a senhora mora em São Paulo! Não! Mas peraí que eu vou passar por Ramal de São Pedro! São Pedro atende aqui essa mulher! Aí passei pra São Pedro! Pra finalizar uma vez eu disse... Alô! Aí o bop do outro lado disse... Ajeita essa voz... Ele disse... Senhor aqui é atendimento especializado! Viado atende viado! Sapatão atende sapatão! Só vi aquela mãozinha aqui ó! Eu olhei... O que é? Era meu gerente! O que é? Não! Já sei! Deixar gravando é ruim amor! Por que corta? Porque mata a edição né? Ah sei lá! Que me sou que vou aditar! Tá vendo aí Zedson? Ó gente! Agora vai passar aqui... Um dos animais mais exóticos da Amazônia! Passou! Vocês viram? Vocês viram?